Olá, meu nome é José Roberto Marques e hoje nós iremos falar sobre a linguagem ericksoniana aplicada no coaching. A abordagem ericksoniana oferece recursos fantásticos para comunicação em qualquer contexto, empresarial, terapêutico, pessoal e coaching. Desenvolve uma percepção de comunicação aguçada, facilitando o rapport, capacidade de liderança, potencialização das sessões de coaching e das relações humanas no geral. É um processo único, intenso, possibilitando a extração de aprendizados produzidos na competência da mente inconsciente. A hipnose ericksoniana, a linguagem ericksoniana possibilita a criação de mudança de comportamento, de crenças de valores, na importância de se viver o tempo presente, na formação de uma comunicação mais efetiva, em liderança no contexto profissional, em liderança da sua própria história e ainda em potencializar mais seu autodesenvolvimento com a auto-hipnose. Hipnose, auto-hipnose, linguagem ericksoniana, tem a ver com como se relacionar com a sua mente que transcende o cognitivo, a mente inconsciente. Self-1, self-2. Como seria se você pudesse aprender o diálogo, a conversa interna e um para o outro de conversar cognitivamente, conscientemente. Mas se você pudesse conversar com a mente inconsciente, com a subjetividade, com a emoção, com aquilo que transcende a explicação. Coaching ericksoniana, linguagem ericksoniana aplicada ao coaching. Coaching ericksoniana, linguagem 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 ericksoniana,